O Santuário Santa Paulina chega até você, estimada irmã e irmã, com o sexto dia da novena, rezando o Natal com Santa Paulina nessa quarta semana do Advento. Nosso tema de hoje, em Maria e Isabel, a manifestação de Deus na nossa vida e na criação. Na Trindade Santa, o mistério da encarnação de Jesus toma conta do nosso coração e de todo o nosso planeta. Reverenciemos com nosso canto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A Trindade envolve o mais íntimo de nosso ser e de toda a criação. Cantemos com todo o universo a glória de Deus que se fez humano para viver a nossa humanidade em todo o universo. Glória a Deus! Em todo o universo, glória a Deus! No planeta Terra, glória a Deus! Nós te adoramos e louvamos e te agradecemos e te suplicamos, meu imenso amor de Pai. Pai, vai nos ensinar a cultivar a paz. Tu que és o Filho de Deus vivo, tu que tens poder e majestade, piedade, ó Jesus. Jesus, tira-nos da treva com tua luz. Tu que vens do Pai, vens do Filho, tu que nos conduzes com ternura, brilha em nós o teu amor. És o Santo Espírito do Consolador. És o Santo Espírito do Consolador. Acolhemos a Palavra de Deus com todo o nosso ser e louvor. Maria, guardavas tudo com grande atenção, Palavras e gestos de Cristo em teu coração. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. O Evangelho de hoje é o de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre. Quando Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou, Você é bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, A criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, Porque vai acontecer o que o Senhor prometeu. Palavra da Salvação Meditando a Palavra de Deus, Que hoje ilumina esse sexto dia da nossa novena com Santa Paulina, Querido irmão, querida irmã, Estamos aqui no Monumento do Milênio, no Santuário de Santa Paulina. E você, onde está? Onde você se encontra neste momento, E que está acompanhando, rezando conosco, Este sexto dia da novena? O Evangelho de hoje, Contempla a Maria, Que se deslocou, Saiu, Partiu para a região montanhosa. Todos, Dos mais diferentes lugares deste planeta, Vivemos na mesma casa comum. O Evangelho cita, Um dos elementos da natureza, Dos nossos caminhos, Percorridos por Maria, Que eram as montanhas. Maria foi acolhida na casa de Isabel, E entre as duas, Deus se manifestou, De modo extraordinário. Uma reconheceu na outra, A ação salvífica de Deus. Numa explosão de alegria, Isabel exclama, Maria, Tu és bendita, Feliz e bem-aventurada. Com Tua saudação, Até o menino que carrego no meu ventre, Pulou de alegria. Podemos acreditar, Nesta grande manifestação de Deus, E que a terra toda sentiu, A energia, A luz, O encantamento, Daquele encontro. Meu irmão, Minha irmã, Pensemos, Como são nossos encontros, Com quem se aproxima de nós? Como são nossos passos, E nossas pulsações, Quando saímos, De onde estamos, Para ir ao encontro, De quem precisa? Quem nos recebe, Sente, A presença de Deus? A nossa presença, Na vida das pessoas, Ajuda, A serem melhores? A nossa presença, Tem ajudado esse planeta, A ser melhor? Mais bem cuidado, Preservado, Às vezes até recuperado, Renovado, Como estão os nossos encontros, Conosco mesmos, Com as pessoas, E com a natureza. Deixemos, Que esse memorável encontro, Entre Maria, E Isabel, Nos ilumine, E nos transforme, Neste Natal, Com Santa Paulina. Na vida de Santa Paulina, Aconteceram muitos encontros, Transformadores, Como no de Maria, E Isabel. Ainda pequena, Ofereceu seus cuidados, E ternura, A sua vozinha, Enferma. Na vida de sua família, Cuidou de seu pai, E de seus irmãos, Quando a mãe faleceu de parto. Era uma camponesa, E ajudou a cuidar da terra, Das plantas, E produziram alimentos, A quem precisava. Na vida da senhora, Angela Lúcia Viviani, Portadora de câncer, Em estado terminal, Santa Paulina, Foi cuidadora, Protestora, Consolo, Misericórdia. Em São Paulo, Cuidou de muitos ex-escravos, E seus filhos, Que viviam esquecidos, Abandonados. Em Bragança Paulista, Cuidou e curou feridas, De doentes mentais, Esquecidos e marginalizados. Santa Paulina, Foi manifestação de Deus, Na vida de muitas pessoas. Rezemos, Pedindo a sua intercessão. Ó Santa Paulina, Que puseste toda a confiança no Pai, E em Jesus, E que inspirada por Maria, Decidiste ajudar o povo sofrido, Nós te confiamos, A igreja que tanto amas, Nossas vidas, Nossas famílias, A vida consagrada, E todo o povo de Deus. Peça graça, Aquela graça que você tanto deseja. Santa Paulina, Intercede por nós, Junto a Jesus, Afim de que tenhamos a coragem, De lutar sempre, Na conquista de um mundo mais humano, Justo e fraterno. Amém. O que vamos fazer diante da mensagem que recebemos hoje? Maria e Isabel e Santa Paulina? Cada um pense no gesto de amor, Que poderá praticar, Hoje e sempre. E vamos, então, Meu irmão, Minha irmã, Para a bênção, E estendendo a nossa mão, Em direção a pessoa, Que estiver próxima de você, Manifestando essa presença de Deus, Nós pedimos a sua bênção, Por intercessão de Santa Paulina. Que o Deus do amor, Da misericórdia, Do perdão, Da acolhida, Esteja conosco, E nos abençoe, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. És, ó Mãe cheia de graça, Serva, pobre e disponível, A bendita do Senhor, Silêncio que acolheu, Do Pai o verbo a voz, Que o Teu assim se faça, Encarnando o impossível, Nos abra o amor, E a terra traga o céu, Maria roga a Deus por nós. Amém. 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 Amém.